Foi aprovado nesta quarta-feira um requerimento na Câmara de Vereadores de Palmas que pede esclarecimento sobre um contrato da Prefeitura da Capital com o MOSIP, uma organização social de índice civil de interesse público. O contrato é de mais de 51 milhões de reais. O Instituto Solidariedade, como é chamada a organização, tem sede em Sergipe. Essa organização foi contratada para prestar serviços nas áreas da educação, saúde e meio ambiente, mas as atividades não foram especificadas. Segundo o autor do pedido, o vereador Joaquim Maia, a Prefeitura estaria usando a organização para terceirizar mão de obra para atuar no município. O parlamentar também disse que a OCIPE é alvo de investigações em outros estados pelo mesmo tipo de contrato. Hoje a OCIPE presta serviço em outras cinco cidades tocantinenses, Porto Nacional, Pedro Afonso, Paraíso, Miracema e Guaraí. Em nota, o Instituto Solidariedade disse que as acusações não procedem. E a Prefeitura de Palmas, por sua vez, também nota, se limitou a dizer que a contratação da OCIPE seguiu as exigências legais, mas não informou quais seriam os serviços prestados pela contratada.